Fala galera, Ronaldo Rossi, Ficando Feliz, Cerveja 1 Minuto com a Body Brown, primeira vez aqui no nosso programa, tá aqui da Cervejoteca, chegando hoje no canal, se inscreve, dá o joinha, não esquece de ativar o sininho, todo dia tem vídeo novo, é legal pra caralho. E aqui ó, Body Brown, Cacau Ipa, conhece isso? Conhece? Puta que pariu, quem? Todo mundo já tomou essa cerveja, certamente é a cerveja mais famosa da Body Brown, perigosa é famosa, mas essa também, essa é uma collab originalmente feita com a Stone, americana puta cervejaria. Essa cerveja tem a adição do cacau, ó, tá ativa a carbonatação dela, tipo, quase babando, vai babar demais, não faz nem aí, vamos servir. Matheus chacoalhou, só entregou quente, Matheus me fudeu de novo. Ó Matheus, que belo milkshake que você tá me entregando, é isso? Conseguiu salvar a cerveja, consegui salvar o serviço, dá até pra completar um pouquinho mais aqui, ó. Tá boa demais a cerveja, Cacau Ipa. Ó, agora sim, olha só, quem diria que, é a mesma cerveja que o Matheus me sabotou, agora ficou linda, a cerveja até coroa, olha, que espuma cremosa, espuma cremosa a gente bebe feliz, não tá nem aí pra ela. Então é uma Ipa, muito rica, e aí você ganha com, colocando o cacau, você ganha duas camadas, uma de sabor e uma camada incrível de textura, então dá uma veludada na hora do serviço. Amargura presente, aromas muito ricos, realmente presentes, e aqui, uma cerveja que vai te fazer muito feliz. Já volto, peraí, ó. A avião passando, não tamo nem aí, mas mais do que isso, uma cerveja, se te falaram que vai com sobremesa? Não, não vai. Isso é um esculacho, uma esculhambação, não caia nessa. Mas aqui é uma cerveja pra você tomar quando você quiser algo de fato que envolva, por exemplo, um queijo. Mas o queijo, neste caso, as melhores opções seriam os queijos com alguma guarnição em cima. Então, por exemplo, se a gente tem as frutas amarelas bastante presente, então escolha o seu queijo, coloque uma camada de geleia, alguma coisa nesse sentido. As minhas opções preferidas pra geleia são sempre os de mofo branco. Tenta, depois você me conta, vai ser sensacional. Amanhã tem mais. Mais cerveja menos frescura. Valeu!